Fale comigo Logos João capítulo 1, versículo 1 A palavra do Senhor, ela diz assim No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus As versões que eu vou ler, elas dizem a mesma coisa Mas trazendo um entendimento maior a você No princípio era a palavra E a palavra estava com Deus E a palavra era Deus Olha interessante Antes de tudo havia a palavra A palavra presente em Deus E Deus presente na palavra No princípio era aquele que é a palavra Ele estava com Deus e era Deus E por último, no princípio aquele que é a palavra já existia A palavra com Deus e a palavra era Deus Essa palavra querido se fez carne Talvez lendo aqui você pode imaginar É uma boa poesia apóstolo Mas eu não consegui compreender O que esse Logos, o que esse verbo, o que essa palavra Pode de fato representar Pode de fato representar na minha existência Na minha vida O que hoje no mundo todo está Ou pelo menos grande parte do mundo Está se lembrando de uma data da Páscoa Alguns é apenas um feriado Mas para uma grande maioria Uma memória Uma memória que trazemos na nossa vida Porque na Bíblia conta-se a história De um homem Que entregou-se para um propósito Mas não era um homem comum Um homem que veio do céu E que a Bíblia nos traz Dezenas de textos Falando a respeito Dessa trajetória Dessa via dolorosa Desse caminho Dessa jornada Que o nosso Senhor Jesus Cristo Ele realizou aqui na terra A nossa existência hoje depende dele A nossa vida A nossa felicidade Tudo que somos Depende dele Aqui entende-se, querido Que a lei foi trocada pelo Logos Fale comigo A lei Foi trocada Pelo Logos No Antigo Testamento Era necessário Quando alguém queria agradar a Deus Seguir leis Não havia outra possibilidade Porque não havia o poder A presença do Espírito Santo Preenchendo o vazio do homem Então ele era alcançado Pelo conhecimento da lei Pelo seu intelecto Pela sua razão Inclusive muitas pessoas Decoravam a lei Aqueles que não conheciam a lei Eles iam até alguém Para saber o que a lei dizia Sobre o casamento Sobre a saúde Sobre a vida Sobre roupa O que fosse necessário Sobre comida O que eu posso Ou não posso comer E tudo era baseado Na estrutura da lei A lei chamada Lei de Moisés Então o homem não recebia A lei em seu espírito Mas sim na sua mente No seu intelecto Quando Jesus se faz carne Ou seja Quando ele se faz vida A lei já não fazia mais sentido Por quê? Porque esse vazio do homem Foi preenchido por Jesus O espaço vazio foi preenchido Então nós vamos ver Na trajetória dessa palavra Que a palavra de Deus Hoje habita dentro de nós E nós temos a lei de Deus Dentro de nós Não a lei mais rígida Religiosa Mas nós temos a presença Do Espírito Santo Dentro de nós Que nos instrui Que nos ensina Que a Bíblia diz Que com gemidos inexprimíveis Ele intercede Pela nossa vida O texto que eu li Ele fala sobre O primeiro instante João escrevendo Baseado em Gênesis No princípio Criou Deus os céus e a terra Gênesis 1 Você vai ver agora João 1.1 Ele dizendo Antes de tudo Havia a palavra Então no princípio Era o verbo O verbo estava com Deus E o verbo era Deus Então ele se inspira Na revelação de Moisés Na revelação do livro de Gênesis Ele traz esse entendimento E logo lá na frente Ele diz Que essa palavra Esse verbo Porque logos Palavra Verbo É a mesma coisa Essa palavra Ela encarnou Não é reencarnou Para ficar claro Para alguns aqui Não existe reencarnação Impossível isso acontecer A palavra Encarnou Ou seja Ela se tornou carne Ela se materializou Agora qual o propósito De Deus De que o próprio filho Nascesse em um ventre Comum De uma mãe De uma mulher E vivesse No meio dos homens Para cumprir Uma missão Deixa eu falar Algumas coisas Para você A maior prova De que Deus Cumpre a sua promessa Ou suas promessas Está Na sua palavra Encarnada Se tem alguma dúvida Ela acabou Quando Deus Manda o seu próprio filho Toda a profecia Toda a promessa Liberada Sobre a humanidade Ela agora Encontra repouso Em Jesus Jesus É a palavra Revelada De Deus Na terra Jesus É a promessa De Deus Na terra Jesus É tudo Que nós precisamos Ele veio Para cumprir Toda a profecia Ele veio Para nos dar A chave A autoridade A chancela Para que nós Pudéssemos Ler a palavra E materializar A palavra Então tornou o que? A sua palavra Visível A tua palavra Tocável A palavra Era apenas um vento Era apenas um som Era apenas uma harmonia Mas quando Jesus Vem habitar na terra O que aconteceu Com a palavra? Ela se tornou vida Ela se tornou Materializada Encarnada Então ali Nasce uma autoridade Que foi dada A mim E a você O verbo Ele deixa De ser um som Uma escrita E ele se torna Uma pessoa Isso para que Tudo aquilo Que não passa Às vezes De um som Que sai da nossa boca De um escrito Que você faz Seja materializado Você precisa entender Querido Que aquilo Que está em sua mente Vai se manifestar Em sua frente Fale comigo Aquilo que está Em minha mente Vai se manifestar Em minha frente Mais uma vez Aquilo que está Em minha mente Vai se manifestar Em minha frente Então o que acontece É que no antigo testamento Debaixo da lei Houveram homens de fé Você sabe Abraão Moisés Davi Houveram pessoas Que andaram com Deus Mas onde estava O limite deles? O limite É que eles Estavam falando De uma promessa Mas que ainda Ia se materializar Quando João 1 Versículo 1 Ele fala No princípio Era o verbo O verbo Estava com Deus E o verbo Era Deus Ele está dizendo Tudo aquilo Que Deus pensou Não vai ser mais Um pensamento Tudo aquilo Que Deus falou Não vai ser mais Uma fala Ele decidiu Colocar no meio Da gente Ele decidiu Materializar a profecia Para que todo o olho Possa ver A glória de Deus Na terra Jesus É a glória De Deus Na terra Então você compreende Que a lei Escondia a arca A lei Tinha uma cortina Colocando uma arca Lá dentro Que ninguém Tinha acesso A não ser um homem E uma vez ao ano Mas de repente A arca da aliança Jesus Ele é tudo Ele se manifesta Na terra E ali ele dá Para nós Essa legalidade Para que você Possa materializar Encarnar Tudo aquilo Que você só está vendo Vai se tornar Uma verdade Na tua vida Porque Aquilo que eu estou Na minha mente Vai se manifestar Em minha frente Você já escreveu um texto No qual representa Um desejo Que você quer muito conquistar Claro O caderno dos sonhos Está aí para isso A gente escreve ali Sonhos E na verdade Enquanto você escreve Você pode até falar Você pode também escrever Mas você ainda Talvez não está vendo Mas é exatamente O Logos O Logos Querido É você enxergar O que você está falando Fale comigo Logos É enxergar O que eu estou falando Às vezes você está escrevendo algo Olha eu tenho um sonho Meu Deus Isso pode se abranger Em níveis Da sua vida Teus filhos Sua geração Coisas naturais Materiais Que você tem alcance Que você deseja alcançar Algo ligado à sua vida A tua existência A tua saúde Você pode ter ali Algumas coisas Que você almeja Que você acorda E diz Meu Deus Como eu gostaria De que essa verdade Que eu estou pensando Se tornasse uma realidade A festa do Logos Querido A Páscoa do Logos É exatamente Para nos trazer Uma legalidade Porque a cada festa Abre-se um ciclo De novas colheitas E a minha oração É que sementes Que estão escondidas Comecem a manifestar Sementes Que estão debaixo da terra Porque são palavras Que foram liberadas Ninguém vê Mas estão lá Elas começam a nascer Nos próximos dias Semanas E meses Da tua vida Esse é o poder Do Logos Eu não sei Se você já Se aventurou De pegar E desenhar Alguma coisa Eu não sou Um bom desenhista Mas às vezes Por ser visual Eu gosto de ir rabiscando Ninguém precisa entender Mas eu entendo E eu fico desenhando Às vezes Algumas coisas E que às vezes São algo Que eu quero alcançar Esse lugar aqui Eu nunca vou te mostrar Mas eu fiz um desenho Uma vez Né E a verdade É que quando você Coloca no papel Você tem o poder Do Logos Querido De começar A materializar Aquilo que é apenas Um desenho É apenas uma escrita É apenas um sonho Você precisa acreditar Que Deus lhe trouxe Aqui essa manhã Para dar poder Do Logos Sobre a tua casa O poder Do Logos Sobre a tua vida A gente já não joga Mais conversa fora Depois de hoje Tudo que você fala Tem poder De realização Não significa mais Estava aqui falando Mas deixa pra lá Não tem deixa pra lá São sonhos Que você vai ver Realizando São coisas Que podem ser absurdas Para alguns Mas Deus te dá O poder Do Logos De encarnar Aquilo que era Apenas uma palavra Vai se tornar Realidade Na tua vida Tem alguém recebendo Pode se expressar Faz barulho aí Em nome de Jesus Glória a Deus Olha uma coisa Que eu vou dizer pra você Nunca Deus Se tornou Tão próximo Do ser humano Se tornando Um Com ele No ato Da encarnação Do verbo Eu estou usando O termo Encarnação Porque a Bíblia fala O verbo se fez Carne Então eu não estou inventando algo É que não confunda Com reencarnação Tenta-se criar Uma doutrina Em cima disso Não Encarnar Não é reencarnar Encarnar É quando Jesus Ele torna a palavra Real Ele nasce Nessa terra Ele não nasceu Outras vezes Ele não é Uma reencarnação De Moisés Ele não é Uma continuação Ele é O princípio De tudo Ele não veio De ninguém Ele é tudo Ele é o início De todas as coisas Mas aí ele se torna Real sobre a nossa vida Então Deus nunca Se tornou Tão próximo Do ser humano Se tornando um Com ele Dando-nos o mesmo Poder de materializar O que era apenas Uma palavra Torna-se Vitorioso Aquele que tem A promessa De Deus Materializada Irmãos Todos nós Aqui Seja você Alguém Que está aqui Uma semana Inclusive você Que está nos visitando Hoje Seja muito Bem-vindo Me perdoe de não Ter apresentado Você Mas fique muito A vontade De nosso meio Sinta-se em casa Desde você Seja quando Seja quando você Era criança Seja uma semana Atrás Seja alguém Que simplesmente Só falou Deus te abençoe E cumpra o projeto Na tua vida Já tem uma promessa Então todos nós Carregamos Essa atmosfera Sobre nós Alguns Velam O que é velar? Alguns lembram Todo dia Alguns leem A Bíblia Alguns ficam ali Dizendo Deus Eu me lembro Alguns às vezes Nem se lembram mais Mas o que eu quero dizer Para você É que quando nós Estamos diante do Logos Nós estamos exatamente Dizendo Que há uma promessa Para acontecer E torna-se Vitorioso Aquele que a promessa Se materializou Agora como isso É possível? Porque Jesus Nos provou Que é possível Era só a palavra Era só o Logos Era só o verbo Mas Deus Ele faz Que esse verbo Seja materializado Encarnado Em um corpo Como o nosso Para que todos Vejam a glória A glória de Deus Na terra Através De algo visível Assim a promessa Que está sempre Acima de você É só uma palavra É só uma promessa É só alguém Desejando bem Para você É só uma profecia A teu respeito Mas essa profecia Ela tem poder De materializar Para que a glória De Deus Possa ser Para que Deus Seja glorificado Na sua vida Através Do testemunho Da tua vida Depois que Jesus Pisou na terra A palavra Não volta mais Porque toda vez Que vinha um anjo Do céu Na terra Ele voltava Pensa um pouco Aí comigo Jacó Na escada de anjo Abraão Quando desceu lá A bola de fogo Quando veio Fogo no Carmelo Tenta lembrar Tenta lembrar alguma coisa Todas as vezes Que veio Foi Porque aqui Não é habitação Deles O ser celestial Não fica nessa terra Eram apenas Mensageiros Que vinham E vão Cumprindo uma missão Para uma geração Gideão A gente vai ver Vindo um anjo Josué Em todo o antigo testamento Existem manifestações Existe o que? Porque são visitações Mas não tem permanência Só que João diz assim O verbo se fez carne E habitou Ele veio morar entre nós Depois que a palavra Desceu com Jesus Ela não voltou mais Ela não volta vazia mais Porque ela veio Para preencher Todo o vazio da humanidade Ela não sai daqui O inferno pode fazer o que for Ela não sai dessa terra Enquanto não cumprir Todo o plano Que Deus tem nessa terra Deus mandou o próprio filho Para garantir Antes ele mandou mensageiros Agora ele veio Ele mesmo O dono da mensagem Eu sou apenas um mensageiro Agora tem aquele Que é o dono da mensagem Aquele que é o dono da mensagem Ele chegou E ele está estabelecendo Um governo Há dois mil anos atrás Aposto Mas está demorando muito Porque tem um plano Porque tem um Tem um plano Até que ele volte O Espírito de Deus hoje Preenche a nossa vida O verbo encarnou-se Está no nosso meio E nenhuma palavra volta mais Vazia Enquanto ela não se cumprir Não tem a ver comigo Não tem a ver com você Não tem a ver que você é bom Eu sou bom Não tem a ver com o meu caráter Com o seu caráter Não tem a ver com o caráter dele Ele disse Ele vai fazer Toda palavra Vai se cumprir Jeremias 1.11 Ele diz Eu estou velando Pela minha palavra E eu vou velar Até que ela se cumpra Tem alguém recebendo aí Ah querido Vai Faz barulho mesmo Deus está lhe dando Um ouro aqui hoje Glória a Deus A palavra não volta mais Ela não volta vazia Ela foi preenchida Fale comigo O vazio foi preenchido O vazio foi preenchido O nascimento de Jesus Querido Trouxe uma nova era A humanidade O termo nova era Também às vezes É roubado de nós Alguém Uau O que é isso Parece uma nova era Sim Uma nova era A era de Cristo O antes de Cristo E depois Um tempo atrás Eu uniram alguns aí Dizendo Vamos acabar com esse negócio A humanidade não vai ter mais Esse termo Antes de Cristo E depois de Cristo Por que eles querem acabar com isso Que eles querem tirar Esse registro Que fica claro Na nossa vida Que claramente O mundo mudou Quando Cristo Entrou nessa atmosfera Quando ele nasceu Uma nova era começou Assim é na sua vida Jesus nasceu Na sua vida Você o recebeu Como Senhor e Salvador Da sua vida A sua vida Antes de Cristo Depois De Cristo É outra vida Você sabe muito bem Que o depois de Cristo Vazios foram preenchidos Algumas coisas Que você buscava Com muita sede Com muita fome Você não busca mais Porque ele é o teu pão Ele é a tua água Ele é o teu preenchimento Em todas as coisas Ele é a tua resposta Ele é a tua porta de entrada Ele é o teu caminho Ele é o teu céu Ele é o teu sol Ele é a tua luz Ele é a tua palavra Ele é tudo É aquilo que você nem perguntou Ele é tudo Que você precisa Ele encheu você Meu Deus Meu Deus Meu Deus Esse é o poder do Logos Materializar Aquilo que eu estou falando O poder do Logos É isso Quando eu prego aqui hoje Querida Eu prego no poder do Logos Porque eu estou Com um mensageiro Dizendo a você Há um poder De encarnar De materializar De tornar real Aquilo que você acha Que é só um sonho Aquilo que é abstrato Se torna concreto Querido Depois do Logos Aquilo que alguma coisa Que você não vê Se torna visível Depois do Logos Mas você tem que crer Quem está crendo nisso Irmãos? Você precisa sair Dessa festa hoje Desse ambiente Que foi criado aqui hoje A gente vai continuar Nossa vida depois Nossos cultos Nossos projetos Até a próxima festa Mas que nesse gap Nesse ciclo Nesse vazio Nesse ambiente Entre Páscoa Daqui a 50 dias É o Pentecostes Olha que interessante Na Páscoa se colhia A cevada E se colhia A primícia do trigo Para que chegasse No Pentecostes E colhesse o trigo E na verdade Esses 50 dias É uma preparação Eu oro em nome De Jesus Querido Que entre o interino De uma festa E outra A sua casa E a sua vida Ela sofre uma revolução Uma mudança De coisas extraordinárias Eu estou falando aqui No Logos Querido Se materialize Que aquilo que você Acha tão distante Comece a se aproximar mais E você possa ver acontecendo Na tua realidade Como eu gostaria Que essa mensagem Entrasse em você Eu gostaria Que essa mensagem Batizasse em você Que de fato Você saísse Nessa velocidade Daqui hoje Por mais que você Você tenha um emprego Você tenha seus filhos Você tenha compromisso Você tenha coisas para fazer Mas que essa mensagem Não saia da tua cabeça Que nesse tempo Até o Pentecostes Algo está acontecendo Na minha casa Uma grande colheita É a colheita do trigo Está chegando É a grande colheita Da multiplicação Sobre a minha vida Está acontecendo Dá salva de palmas Não economiza não Dá uma glória a Deus aí Nome de Jesus Ele já existia Antes de vir Repita Ele já existia Antes de vir Então isso é muito importante Você entender Ele não veio a existir Quando ele apareceu Para nós Ele já era Antes De descer a terra Antes Antes De existir na terra Ele não só Estava com Deus Ele era Deus Isso é muito importante Eu preciso Te Exortar Porque hoje Existem muitas religiões Que ficam paralelas A nossa Bíblia Não é a nossa religião Mas a nossa Bíblia Que engana muitos Até os escolhidos Quando você pegar Quando você pegar Uma Bíblia Diferente Vai logo em Gênesis Perdão Vai logo em João 1.1 É um dos textos Mais mexidos Pelas religiões Os testemunhos de Jeová Eles colocaram Só uma palavra Um artigo Um Porque ele era Um Deus Sabe porquê? Para dizer para mim Para você Que Jesus não era antes Que ele só apareceu Depois E que ele foi criado Por Deus Olhe bem Muda-se só uma palavra Ou para um Já mudou uma teologia E já roubou de nós A essência de uma verdade A Bíblia diz Não se muda um tio Nem um tio da palavra Não se muda uma vírgula da palavra Por quê? Porque uma palavra Pode mudar a tua fé Pode mexer com você As religiões mudam a Bíblia Por quê? Porque querem tirar sutilmente A força que se tem Você está entendendo ou não? Então quando eu leio João 1 Eu leio com muito respeito Porque João 1 São um texto pequeno Que está trazendo a nós A grande essência De quem é Deus Eu não quero pregar difícil aqui Porque quando eu lia hoje Eu falei Meu Deus Esse texto vai ser pregado E estudado na célula da semana Líderes de célula Prestem atenção aí Vai fazer as suas notações aí Para te ajudar aí A crescer essa palavra Mas a minha intenção É de tornar Deus Mais Deus na sua vida Porque ele é Deus Mas às vezes nós lemos Nós ouvimos Nós não entendemos Ele já existia Fale de novo Ele já existia Então se ele já existia Ele veio a existir para nós Mas ele já existia para a eternidade Então a autoridade que ele tem O destino que ele criou para nós Não é a partir da morte de Jesus Tudo já estava preparado Sempre tão divino Quanto os outros dois membros da trindade Assim como o Pai O Espírito Santo Jesus Divino Como qualquer um dos dois Aí você diz Aposto a trindade Sim Logo se refere A comunicação escrita e oral Significa a declaração De uma notícia De uma boa nova Mas aqui nesse ambiente Do João Do evangelista que escreve Se refere A palavra de Deus Então o Logos O nosso tema É a palavra revelada De Deus O Filho de Deus Ele assumiu para si Uma natureza humana completa Vírgula Fale comigo Sem pecado Sem pecado Porque se não você pega Não Ele assumiu a natureza Igual a mim Apóstolo Mas tem uma vírgula Importante Que você terminou aqui Na natureza humana A dele Sem pecado Isso é muito importante Você entender Jesus nunca pecou Ele nasceu Inclusive Sem pecado Porque ele não foi concebido Pela relação sexual De um homem a mulher Que por natureza Diz a Bíblia Nós já nascemos Como filhos da ira Isso é o salário do pecado Eu não tenho como explicar Isso com detalhes agora Para você Mas o que você já sabe Que ali Jesus Ele nasce de uma virgem Gerado pelo Espírito Santo E por isso Ele nasce sem pecado E ele nunca Na sua história Cometeu um pecado Isso lhe deu autoridade Lhe deu o que? Porque a única coisa Que alguém pode morrer É por causa do pecado O salário do pecado É o que? A morte O diabo vai e mata Jesus Só que esqueceu de um detalhe Ele não pecou Quando o corpo dele Desceu no inferno Nenhuma cadeia Pôde prendê-lo Por quê? Podia prender a minha Podia prender você Mas ele não pode ser preso Porque ele não tinha uma Numa ranhura Ele não tinha nada Que o desabonasse Ele não tinha uma acusação Contra ele E ele foi andando No meio dos demônios E nenhum prendeu Qualquer nível De autoridade do inferno Nenhum prendeu O próprio Satanás Ele expôs publicamente Pegou a chave Você sabe da história E ali ele dominou Sobre o inferno Por que isso? Não é porque ele é Deus Porque ele não pecou Porque ele desceu E ele toma autoridade Então isso é importante Você entender Que quando Jesus Se materializa Mas Isso Fica claro Para você Mas sem Pecado É interessante Porque O filho de Deus Ele assume Essa natureza Isso dá a ele A autoridade De participar Do nosso sofrimento Ao mesmo tempo Que ele é a nossa Redenção Olha que fantástico Ninguém tem Esse acesso A tua vida Você pode até Gostar de alguém Você pode até Admirar uma pessoa Do passado Que morreu Mas você tem que entender Que nenhuma pessoa Nessa terra Já passou por essa terra Ou vai passar Que possa ter a autoridade Que Jesus tem Porque ele pode Ter o entendimento Do teu sofrimento Mas ele também Ele é a tua redenção Pessoas podem até Entender o teu choro Mas não podem fazer Nada por você Ele pode Ele vai saber Porque ele está Hoje à destra De Deus Pai E ali ele está Para poder interceder Por mim e você Quando vem a ira de Deus Ele diz Pai não Eu sei o que ele está passando Eu sei o que ele está vivendo Que eu vivi no meio deles Eu sei essa dor Que ele está vivendo Então é a hora Que a ira de Deus É aplacada Por causa do filho Jesus Cristo querido É a nossa redenção E sempre será Ele alcançou Na cruz do Calvário Hoje é Páscoa Para nós cristãos A Páscoa é todo dia Mas nós estamos hoje Respeitando um dia especial Onde nós estamos Celebrando com o mundo todo Declarando que ele é Hoje e para sempre A nossa Páscoa A nossa redenção A razão da nossa existência Quer bater? Palma bate Que é para ele bate Nome de Jesus O que João quer revelar aqui É que a pessoa dele É mais importante Do que os milagres dele O que ele quer mostrar É que nossa expectativa Está muito no que ele fez Nos dons que ele tinha Maravilha É extraordinário Porque Jesus Ele se revelou A partir da sua bondade Mas a presença dele Na terra Já é o suficiente O que João está querendo dizer Para nós É que o verbo encarnado Já lhe dá autoridade Contra demônios Porque no nome de Jesus Os demônios se submetem Contra enfermidade Porque no nome de Jesus Não há nome acima dele E a Bíblia diz Que todo o joelho Vai se dobrar Toda a língua Vai confessar Por quê? Porque não há outro nome Acima do céu Abaixo do inferno Que seja tão poderoso Quanto o nome de Jesus Cristo Então o que ele quer dizer Para mim e a você Que as realizações São tremendas Seus feitos Estão tremendos Mas ele é mais do que tudo isso Jesus Ele se faz carne Mas ele também diz Eu sou água Eu não só concedo água No antigo testamento Uma rocha foi ferida E o povo bebeu água No novo testamento Ele diz Essa água aí Você vai beber E ter sede Mas eu sou água Que você nunca mais terá sede Ele está dizendo Eu sou o pão No pão caiu do céu E o povo comia No outro dia apodrecia E tinha fome de novo Por isso que a lei Não dava a eles A consistência Mas Jesus diz Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Aquele que come desse pão Nunca mais terá fome De qualquer outra experiência Na vida Você será preenchido No teu espírito Você não sairá procurando Religião tal, tal, tal Onde eu vou Eu não preciso delas Eu tenho ele Eu tenho Jesus Ele saciou a minha fome A vontade A minha busca Então ele é o pão Ele é a vida Ele é a ressurreição Jesus pessoalmente Ele é tudo o que eu preciso Jesus é tudo o que você precisa Acredite Não fique buscando a outro lugar Porque você já tem Jesus Como teu Senhor e Salvador Ele se materializou na criação No pão Na água Na rocha No caminho Na salvação Ele é tudo O poder do Logos É tornar-se A sua última necessidade Esse é o poder do Logos Eu não sei Qual é A tua última necessidade A última conversa Que você teve na sua casa Ou no carro Quando vinha pra cá hoje Mas eu quero dizer pra você Que o que está no teu pensamento agora Essa é a última necessidade Que o Logos vai se materializar Ele sempre será a resposta do hoje Ele não ficou dois mil anos atrás Ele não ficou no passado Ele não é só uma profecia Que vai se cumprir Ele já é uma profecia Que já se cumpriu Então você quando tem Algo que está esperando Na sua vida Um vazio a ser preenchido Aqui está O poder do Logos Sobre você Sobre a tua vida O poder do Logos É responder Ao seu vazio O poder do Logos É preencher o vazio do luto O vazio da solidão O vazio da pergunta Que você nem fez ainda Mas ele já tem a resposta pra você Esse é o poder do Logos Esse é o poder Que eu apresento a você hoje Que é o poder do Logos Que está na sua boca Naquilo que você diz Naquilo que você está declarando Então não desperdice palavras Não jogue conversa fora Porque você tem dentro de você A presença dele E há um poder de materializar coisas Aposto que mágica é essa Não é mágica querido É o poder da fé É aquilo que você está No seu pensamento Vai se materializar na sua frente Aquilo que você só pensou Vai se tornar uma verdade Uma realidade Olhe bem querido Jesus Jesus é a palavra pela qual Se expressa integralmente Onde Deus se expressa Integralmente no meio de nós Ou diante de nós Jesus é essa palavra Que Deus Ele quando quer expressar algo No meio da humanidade É através de Jesus João 14 diz assim E o verbo se fez carne E habitou entre nós Cheio de graça e de verdade E vimos a sua glória Glória como do unigênito do pai O Logos nasceu como nós Foi concebido em um ventre materno Só que posto em secreto Até que estivesse pronto Ele foi anunciado em secreto Foi concebido em secreto Nasceu em um lugar escondido Passou 12 anos escondido Apareceu entre os doutores da lei Com uma pergunta De onde veio esse conhecimento? Depois ele some de novo Com 30 anos de idade Ele aparece Onde ele foi batizado por João Ali sim Para de fato cumprir a sua missão Ele nasceu Mas manteve-se escondido Porque o plano de Deus É nos esconder até que estejamos prontos 1, 2, 3, fala comigo O plano de Deus É nos esconder até que estejamos prontos Às vezes nós não sabemos esperar o tempo de Deus Eu espero que você Você está entendendo o que eu estou pregando aqui hoje? Quando nós, querido, conseguimos Entender o trajeto do logo Jesus nasceu Porque logo o menino já não foi exposto Porque já não foi criado em um palácio Não foi venerado por pessoas Não foi mostrado por muitos Ele foi concebido em lugar escondido Aliás, ele foi anunciado Só tinha Maria ouvindo Ele foi concebido escondido Ele depois de nascer Ele desaparece Com 12 anos ele aparece E depois ninguém mais vê Só para cumprir a lei O bar mitzvah dele E ele some de novo Esse menino podia já ser prodígio Podia fazer coisas Após, mas eu li um texto Eu li um texto Desconsidere Porque não tem nada escrito sobre ele O que tem são especulações Com 30 anos É a hora que ele chega Diante de João E ele desce as águas Quando ele desce as águas A maioria sabe a história Que João Batista não queria batizá-lo Lembra? Porque ele diz Não, eu não sou digno Nem de desatar as sandálias Desse homem Porque eu batizo com água Mas está vindo aquele Que batizará com fogo Mas Jesus o convence Por quê? Porque tem uma promessa Não se tratava De quem é mais importante Se trata de cumprir uma palavra E ali então João decide batizá-lo Os dois na água Eu fico imaginando Quando Maria e Isabel Estavam encontrando As duas estavam grávidas A mãe de João Batista E a mãe de Jesus No ventre Na água Do ventre João se mexeu Agora os dois estão de novo Dentro da água Nos encontramos de novo Nesse momento Eu tenho certeza Que o espírito Que estava sobre João Se movimentou Porque bebê Você já leu isso? Ele se movimenta no ventre Os dois já tinham se encontrado Dentro das águas Só que agora Os dois estão Materializados Para uma missão João precisava batizá-lo E a pomba Veio o espírito de Deus Descer sobre Jesus Cristo Para cumprir as escrituras E ali então O ministério de Jesus Ia aparecer Porque Deus nos esconde Até que estejamos prontos Aprenda isso querido As vezes nós nos expomos Fora do tempo Nós nos colocamos Fora do tempo Deus vai te usar Em todas as fases Da sua vida Mas entenda Existem níveis diferentes Que Deus quer lhe usar Não queira provocar Aquilo que Deus Não está fazendo Eu já vi pessoas Que andaram comigo E que insistiram Em entrar num cenário Antes do tempo E se perderam completamente Eu disse ainda não Ainda não Mas o apóstolo Travou o meu ministério Quem sou eu para isso? É porque Deus nos esconde Até que você esteja pronto Até que um tempo chegue Jesus não precisou De muito tempo Foram três anos Ele revolucionou o mundo Porque não é o tempo Que você está brigando Mas é o tempo Que você é usado Claramente por Deus Claramente Deus Deus tem escondido Alguns aqui Deus está te preparando Deus está te dando Condições A unção Mas acredite Hoje é o logos É o dia de materializar Aquilo que está dentro de você Há muitas unções Que já foram liberadas Sobre esse ministério Muitas profecias Que já foram liberadas Neste lugar Os nossos filhos Aqueles que estão comigo Há anos Sabem Os nossos filhos Eles hoje São a materialização Daquilo que era apenas Uma palavra E hoje Deus Está dando Eles a unção Autoridade Você também carrega Essa unção Sobre a tua vida Então entenda Há uma liberação Jesus Ele aparece no batismo Os dois na água Tinha que ser assim E ali acontece Algo extraordinário Nós somos o mensageiro Ele é a mensagem Vamos falar? Nós somos o mensageiro Ele é a mensagem Um mensageiro Não pode produzir a mensagem O maior zelo que tem É que eu posso chegar aqui E me tornar o mensageiro E tornar o dono da mensagem Mas eu sou o mensageiro Eu não sou aquele que tem a mensagem Ou seja, que criou a mensagem O mensageiro apenas entrega Aquilo que recebeu Sabe o que acontece, gente? Porque do contrário Ele tira a essência Da mensagem Quando o mensageiro Traz a própria mensagem E não de quem O enviou Ele tira o poder Que está na mensagem Ele tira o efeito Da mensagem Ele se torna Uma anestesia E não uma cura Preste atenção Porque muita gente Está ouvindo mensageiros Que esqueceram De quem mandou a mensagem E está criando A própria mensagem Está criando A própria doutrina Está criando A própria maneira de ver Está criando A própria maneira de ver Está criando Está colocando O seu sentimento Na missão Que Deus entregou Sabe o que isso vira? As pessoas se doam Se entregam Ofertam E não muda nada Porque se eu tiro O poder do Logos aqui E coloco a minha mensagem Você pode até achar bonito Mas a sua vida não vira Tua casa não vira As coisas não vão acontecer Mensageiros me ouçam Pare de pregar A sua mensagem E pregue a mensagem dele Porque você só veio Trazer a mensagem dele Você não veio criar Você não veio inventar Eu não escrevi a Bíblia Quando eu prego a palavra O poder de Deus vem Eu sou o mensageiro Mas Ele é que é poderoso O que eu quero dizer para você É que Jesus Ele não é só o mensageiro Ele é a própria mensagem Por isso quando logo Se faz carne A terra é mudada Porque a terra Tinha mensageiros O que é um anjo? A palavra Ângelos O que é a palavra Malakiavé Ou Malakia? Mensageiro Então a terra Sempre tinha um mensageiro Do céu Eu vim trazer O que Ele mandou Eu vim trazer O que Ele mandou Mensageiro não pode Definir Ele não pode mudar Ele não pode improvisar Ele não pode interferir Ele só diz assim Diz o Senhor Mas o dono da mensagem pode Quando Ele chega na sua realidade Ele curou um cego de um jeito O outro de outro jeito Um paralítico de um jeito O outro de outro jeito Ele viu o pecador de uma forma O outro de outro jeito Porque dizia Quem é Ele que pode fazer essas coisas Ele disse Eu sou Porque Ele é o mensageiro E Ele é o dono da mensagem Quem está entendendo isso, querido? E Ele está em nosso meio hoje Ele é o nosso logos Eu estou apenas lendo O que Ele é para nós E quando nós lemos O inferno foge Quando nós publicamos Não precisa inventar, querida É só ler a palavra Não precisa criar É só você ler a palavra É só você declarar a palavra Não precisa ficar tentando poetizar Teologizando Não precisa ficar entrando em debates Não precisa ficar tentando descobrir Coisas que às vezes A pessoa fica só por curiosidade Leia a Bíblia pela Bíblia E você vai ver Que o poder de Deus vai chegar Porque há poder na mensagem O poder não está no mensageiro O poder está na mensagem Se engana Quando você pensa Que tem um mensageiro poderoso O que tem é mensagem poderosa Porque quando ela vem Segundo a palavra Deus se movimenta na terra Fale comigo Eu quero ser Eu quero ser Melhor Eu sou O mensageiro De Deus nessa terra Eu sou o mensageiro Do logos Da palavra de Deus Nessa terra Em nome de Jesus Dá uma salva de palmas ao Senhor Quando eu entrego A mensagem errada Eu sou anestesio E não curo As pessoas ficam embriagadas Elas entregam dinheiro Fazem as coisas Elas oram Jejuam Mas elas estão embriagadas Pela anestesia Desculpa a honestidade Mas eu conheço Esse Brasil afora Há muita gente Que está usando a palavra Para si mesmo Entenda uma coisa Não invente muito Aliás não invente nada Pregue a palavra E você vai ver Pessoas sendo curadas Realidades financeiras Sendo mudadas Testemunhas Eu queria tanto Ouvir um amém Amém Porque o poder do logos Querido Não é para anestesiar você O poder do logos É para interromper Toda a ação do inferno Contra a sua vida E materializar Profecias Sobre a tua vida Olhe bem Ele diz que João Veio Mas ele não era Luz Por que que João Não era luz Porque nós somos A lâmpada Ele é a luz Fale comigo Nós somos a lâmpada E ele é a luz Se você tiver uma lâmpada Por mais linda Maravilhosa Que ela seja Queimada Vale alguma coisa? Só para enfeite Porque a lâmpada Ou a lanterna É um objeto Mas o que faz É a iluminação Se não tiver luz Não adianta a lâmpada Não adianta a lanterna Não adianta a lamparina Você é uma lamparina Maravilha Eu também Mas se não tiver o logos É lamparina apagada De enfeite Que as pessoas dizem Ah lá Tão bonito Aquele servo de Deus Está indo na igreja Ele vai não sei aonde Ele faz Vai para o encontro E tal Mas não tem luz Não tem luz Ele é um instrumento Mas que não tem corte É bonito Para enfeite Mas não cumpre Seu propósito É desfuncional O logos É a luz Não adianta Você só estar aqui dentro Você precisa Da revelação Da palavra Porque do contrário Você vai ser um religioso Frequentador De uma igreja E eu te digo uma coisa Não vale a pena Dá muito trabalho Ser crente Sem o Espírito Santo Você tem que ficar fazendo Força o dia inteiro Não pode isso Meu Deus Não pode Com o Espírito Santo Você nem tem essa força Ele já habita em você Ele te autoriza Ele te ajuda Ele te abençoa Ele move Quem está entendendo Diga um amém aí Eu admiro de pessoas Que querem ser crentes Sem o Espírito Santo Sem luz Porque dá muito trabalho É muito difícil Você tem que ficar Todo o tempo ali Meu Deus Não pode Pode botar essa roupa Não pode É um monte de doutrina É um monte de costume É um monte de coisa Porque ele tem que ter Tudo na mente Ah querido A luz em você Ela ilumina Você chega numa loja Comprar uma roupa Você chega num lugar Para comer algo Ela ilumina Tudo que você faz Você vai falar com alguém Ilumina Você vai falar Opa, opa Tudo bem Estou indo embora Por que? Não, não, não É porque eu lembrei De uma coisa Por que? Porque o Espírito Santo Falou Não fique aqui agora Agora quem vive Em regras Ele não tem luz É uma lamparina apagada Ele tem que ficar todo o tempo Tentando vigiar Como é que eu vou ser crente Recebo logo Hoje, querido Receba essa presença De Deus na tua vida Você vai andando E Deus vai iluminando Você está olhando Essa cara incrédula Quem crê que eu estou falando Diga amém aí É isso que acontece Verdade Você recebe discernimento Você está fechando o negócio De repente uma luz Ah, não, não, não Vamos ver isso amanhã Mas não foi nenhuma regra Não foi nenhuma lei Não foi nenhum preconceito É uma luz que ilumina E que você nem sabe Porque a paz de Cristo Excede o entendimento Você não entende Você não tem como explicar Você só fala assim Não sei Não me senti bem Não vou E estou bem E glória a Deus por isso Isso se chama luz Isso se chama iluminação Isso se chama Espírito Santo de Deus Isso se chama Logos de Deus na sua vida Quem quer essa presença constante Faz assim, olha Aleluia Faz, faz, faz Eu quero Que lindo vocês Coisa linda Olhe bem, querido Se nós somos a lâmpada Ele é a luz Ele veio com luz Pois a luz estava nele Porém nós somos essa lâmpada Nós temos o corpo Mas ele habita em nosso espírito É por isso que você é bonito assim Porque A presença de Deus em você Ela traz alegria Regozijo Brilho no olho Tem gente que olha Não sabe o que você tem Você sabe Porque você é só Imagina uma lanterna Sem pilha Sem luz É uma lanterna Iluminou Uau É você É um corpo Sem luz Mas quando Logos Entrou em você É diferente É diferente Eu te garanto Você vai perceber Quando você começar A se envolver A conversar com pessoas Vão dizer O que aconteceu com você Aí você É porque eu estou mais mago Nada a ver Mais bonito Nada a ver É porque tem uma luz em você Você fala diferente Tem algum você Alguma coisa aconteceu Na tua vida Antes eu era a lamparina Mas não tinha luz Eu era a lanterna Não tinha luz Eu era a lâmpada bonita Mas não tinha luz Eu sou a mesma pessoa Só que Pum Iluminou Ah Esse é o logo de Deus Esse é o logo de Deus Olhe bem Enxergue o que você está falando Vamos falar bem alto Enxergue o que você está falando Você pode ouvir Então ouça Você pode falar Então fale Agora Nós podemos ver Mudou tudo A gente podia ouvir a lei Podia falar a lei Mas a gente não podia ver Quando Jesus nasceu Ali você pode agora enxergar Tudo o que você está falando Quando você fala Você visualiza Por isso que quando você Ora para uma cura Visualiza Quando você ora para Deus Agir nas suas finanças Visualiza Quando você ora para o teu casamento Já visualiza aquela segunda lua de mel Já visualiza aquela vitória Já visualiza aquela conquista Já visualiza o que você quer alcançar Amém igreja Visualiza Então é você declarando No meio do impossível No meio do nada Eu estava dizendo esses dias Agora quarta Eu dizia Gente Desde quando Deus ficou tão pequeno Que a gente chama Que a gente chama coisas materiais De milagre Ouça essa palavra de quarta-feira Muito importante Eu estava agora indo pregar Pela manhã de De sexta-feira E o irmão que foi me buscar A gente teve uma meia hora Até eu chegar no local da pregação Eu perguntei Você tem filhos? Eu gosto muito de saber Sobre família Ele disse Eu tenho dois apóstolos Um menino de 13 anos E uma menina de 6 anos Mas você está pronto Para ouvir o milagre? Eu falei Claro que eu estou Ele disse Olha Eu não podia ter filhos Eu tinha feito Muitos exames Todas as tentativas Assim Que me veio a época A possibilidade Eu fiz E não podia ter filho Eu estava um dia Assistindo a Ana Maria Braga E vi lá um homem Que falava sobre Ter filho Sobre Como é que é a profissão? É Inseminação artificial Enfim Eu decidi Que eu ia Gastar o dinheiro Que fosse necessário Ele disse Eu tinha um Vectra Eu consegui vender Acho que é um Vectra Um ácido Eu vendi por 20 mil reais Cheguei com minha esposa E falei Olha A gente já tentou demais Partiu para Curitiba Vamos lá Vamos pegar o dinheiro Que a gente tem E vamos fazer isso Quando chegou lá Ele não gastou tudo Porque ele só fez O primeiro exame O médico Que ele viu na televisão Especialista Chegou para ele E disse assim Olha Eu sinto dizer para você Você nunca vai ter filho Eu não consigo ajudar você A tua condição É improvável Você não tem jeito Ele ficou feliz Porque ele disse Agora eu sei De verdade Que quando vier Eu vou poder chamar De milagre Porque até então Ele tinha uma dúvida ainda Será? Será? Eu posso pagar? O dinheiro resolve? Ele vendeu um carro Aí ele pegou o quê? Eu até arrepia Ele falou Após Cheguei em casa Falei Mulher Vamos para o Nordeste Torrou a grana Ficou 15 dias No resort Você vê como é que são as coisas de Deus Porque ele aqui Ao invés de oprimi-lo Ele descansou Testemunho mesmo Forte o testemunho dele Ele falou Após Tudo o que nós queríamos Nossa família Nossos pais Todo mundo à nossa volta Todo mundo esperando o neto Todo mundo Era uma coisa que infelizmente Oprimia a nossa vida A gente queria Cada caso é um caso Estou contando o caso dele Aí eles voltam Quando eles chegam Ele vai e fala para ela Fazer o exame desse de farmácia Aí ela falou Eu não vou fazer esse exame Eu não vou fazer Eu só faço E vou fazer o outro Porque depois a gente acha que é E não é E tal Ele falou que chegou no hospital E a médica estava saindo Na final da tarde Ele contou a história Para a mulher E falou Olha pelo amor de Deus Eu tenho que fazer A médica voltou E ela não só voltou Como ela ficou tão envolvida Que ela falou Vou esperar o resultado Vou esperar o resultado Ela vai e faz o exame A cena foi dele No meio do corredor do hospital De joelhos Dando um grito Obrigado Deus Obrigado Ela estava grávida O menino está com 13 anos Depois veio a filha Que está com 6 Mas é interessante E depois ele fez vasoctomia Porque ele está preocupado Você entende como são as coisas? Mas quando que acionou o logos? Quando o médico Não seja o mais Mas o que ele entendeu Que era o maior especialista Que ele levou o dinheiro Para pagar Ele falou Olha se é dinheiro Eu vou vender um carro Se é eu vou fazer minha parte Quando o médico falou Olha você nunca vai ter Olha que palavra boa Porque é onde o céu acionou Porque às vezes Existem possibilidades Eu não estou dizendo Que tem que ser assim com você Pelo amor de Deus Deus age da maneira dele Mas o que aconteceu É que naquela hora Ativou o negócio dentro dele Porque na hora De ele pensar assim Então está bom Vamos seguir nossa vida Ele falou Agora então é milagre Porque desde quando Deus se tornou tão pequeno Que a gente chama Comprar carro Comprar casa de milagre Isso não é milagre É só trabalhar Milagre É Deus colocar uma criança Onde não tinha jeito Isso foi o milagre Milagre querido É quando Deus intervém Naquilo que o teu dinheiro Você pode vender tudo Não tem como resolver É onde Deus entra Seja bem-vindo ao Logos Porque hoje nós entramos Numa atmosfera Do sobrenatural Eu não sei o quanto Você está recebendo Mas eu já estou visualizando O que eu estou falando Você dando testemunhos Para a sua família Você contando Dessa história de hoje Dessa palavra liberada hoje Porque Deus vai lhe fazer Enxergar o que você Você está falando Há um poder Ah, mas eu sou novo convertido Não tem problema Ah, mas eu Não tem problema Você está debaixo do Logos hoje Da palavra revelada de Deus Se você está recebendo Se ponha de pé Se você está entendendo Que o Espírito Santo Está nos conduzindo agora Você precisa chamar a existência Em nome de Jesus Enxergue o que você está falando Quando você estiver orando Enxergue Se estiver clamando Enxergue Se estiver conversando Enxergue Veja Veja Isso é Logos Como possa Posso Crendo Que antes de Jesus Nem Abraão Querido Conseguia Estou dizendo porque Não que Abraão Não tivesse fé A fé dele era muito grande Mas ele não tinha O que eu e você temos Ele não tinha o Logos Ele tinha a lei Quem está entendendo Por mais que ele se esforçasse Ele só tinha o conhecimento Que ele ouviu E ele era fiel Ao que ele ouviu Só que eu e você Nós não vivemos Mais debaixo da lei Nós vivemos Debaixo da graça Porque o verbo Se fez carne E habitou entre nós Cheio de Por que ele veio Cheio de graça Porque daquilo que eu estou cheio Denuncia a minha essência Porque a graça salva A verdade liberta Então ele veio Com a graça E com a verdade Para que não houvesse dúvida Da missão que ele tem na terra Ele não veio com lei Ou Ele não veio com julgo Não veio com julgamento Ele veio com Graça Não esqueça disso Aquilo que você está vivendo hoje Precisa passar pela peneira da graça Porque Jesus veio cheio dela Ele veio cheio Sabe o que é cheio? Ele veio a própria graça Ele veio na sua essência Quem olhava para o rosto dele Tentam desenhar Tentam Tentam Mas eu te garanto Se você o visse Você ia dizer O que é isso? Que brilho é esse? Só que pasmem Essa mesma graça Habita dentro de nós hoje Onde que ela está aí? Onde que ela está? Será que está escondida No meio dos seus problemas Das angústias Dos questionamentos Está no meio da escuridão Da sua alma Do pecado Deixa a graça de Cristo Se materializar Através de você Porque tudo que você falar Tem poder de materializar Então cuidado com o que você Diz Ou fala Ah, que manhã maravilhosa, gente Eu estou muito feliz De poder estar aqui Falando com vocês Porque eu sei Que uma palavra Pode mudar a realidade De uma pessoa Esse é o poder do Logos Daqui a pouquinho Está terminando Mas eu quero muito Que você pense nisso Te dá uns 10 segundos Aí Pense nisso O que Deus Pode fazer Na tua vida A partir de hoje Mas eu queria contar Minha história Com todo respeito Não precisa Ele já sabe Você só precisa Decidir O que você vai fazer Com ela É isso que você tem que fazer Qual a decisão Que você vai tomar Diante do Logos Muitas pessoas Estão procurando Religiões Jesus Jesus não é uma religião Se você quer hoje Entregar sua vida a Jesus Está aqui Ouvindo o que eu estou falando O que representa De fato Jesus Você nos visita hoje Está aqui Você quer ter essa experiência Com Jesus Eu quero orar por você Eu quero dar você A oportunidade De você ter essa experiência Às vezes você está tanto Buscando um preenchimento Desse vazio Se você quer esse Jesus Aí do teu lugar Levante a tua mão Ou até melhor Vem aqui na frente Vem aqui na frente Porque Jesus querido É aquele que nos salva E nos resgata Tem alguém que hoje Está dizendo Eu quero esse Jesus Sai do teu lugar Ô Jesus Você que está visitando Vem aqui Pode vir mais gente Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Sabe o que significa isso? Sabe A gente fica às vezes Tentando explicar Para nós mesmos Uma coisa que não tem explicação Vazio é vazio Não é preenchido De outra maneira A não ser por Cristo Você que está na sua casa Ah que oportunidade linda Você tem agora Na sua casa De dizer Eu entendi Ah eu entendi Eu entendi Eu quero uma experiência Com Jesus Cristo Eu preciso fazer isso aqui gente Antes da gente Orar por outras coisas Você Que está aqui nesse lugar Nos visita hoje Ah posso Eu não queria ir na frente Então só acene Faz alguma coisa Eu só quero dizer a você Que um dia eu fiz isso Nós fizemos isso Porque quando você vem aqui No altar Você está dizendo assim Ah Eu quero Que a minha vida Seja toda dele Preenchida pelo Logos Pela palavra Por esse Jesus maravilhoso Tem uma vida aqui A Bíblia diz Que tem festa no céu Dezenas de pessoas A cada semana Chegam para Cristo Querido Através desse ministério Dezenas de pessoas Algumas igrejas Vão mandando relatório Eu nem peço Ele fala Após aqui foi 10 Foi 15 Não passa uma semana Que não tem 100 pessoas Pelo menos Que toda semana São 45 igrejas Deus fazendo milagres Extraordinários Não é questão de número É questão de vida Porque cada uma vida Para nós Representa a nossa Existência Que Deus possa Abençoar você Querida Aqui é a tua casa Você sabe E hoje Deus está Preenchendo tudo aqui Está tudo Está tudo no mapa De Deus Eu estou muito feliz De você estar aqui Nesse altar Que Deus renove a tua vida E seja bem-vinda De volta a tua casa Em nome de Jesus Dê uma salva de palmas Aí Dê uma glória a Deus Em nome de Jesus Mais alta igreja A tua avivamento Rei Rei Oh glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Quem recebeu Logos de Deus Nessa manhã Essa é uma palavra Essa é uma festa Esse é um ambiente Que te dá A unção E a legalidade Para você profetizar Acredite Ao reunir-se Com a tua família Hoje na Páscoa Não perca a oportunidade De fazer uma oração Se você estiver Com mais pessoas Ainda da sua casa Seus pais Pede a oportunidade E fale de Jesus Ore a Senhor Jesus E profetize Porque da Páscoa Até Pentecostes São 50 dias Shalom Obrigado por nos acompanhar Até aqui Que Deus possa abençoar Você com essa palavra Mas também Se inscreva Em nosso canal Comente Curta Compartilhe Com muita gente Para que essa palavra Possa abençoar Muitas pessoas Olha Você quer entregar Sua vida a Jesus Vai ser um prazer Você vai fazer parte Da família Projeto Vida Clique nesse link Abaixo Para que a gente Possa conhecer você E também você Que conhece Através da palavra A palavra de Deus A prosperidade Porque nós cremos Na prosperidade Através da palavra Revelada Clique nesse link Abaixo Para que você Possa encaminhar A tua semente Encaminhar A tua oferta Deus abençoe Tchau 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 Tchau